23 de novembro de 2018 Santo do dia, 23 São Clemente Romano, Papa e Mártir mais 99. São Clemente Romano é o terceiro sucessor de São Pedro, depois dos papas São Lino e São Cleto. Roma viu nascer ao pé do Monte Celo, e em Roma foi batizado. Sobressaiu nas letras, especialmente em grego. É um dos chamados padres apostólicos e uma das figuras principais da antiguidade cristã. Eusébio menciona-o sempre com Santo Unácio de Antioquia. Segundo Santo Ireneu, Clemente tinha convivido com os apóstolos, dos quais tinha recebido a pregação viva do mestre. Segundo Tertuliano, recebe de Pedro de Econado, o sacerdócio e o episcopado. E segundo Origenes, colabora com Paulo na fundação da igreja de Filipos. Em Tronca nos pôs com as próprias fontes. Uma antiga tradição supõe que era aparentado com a ilustre família dos Flávios. Mas o mais certo é que tenha sido um liberto de condição humilde. Seja como for, ele só se gloriava de ser cristão. Clemente governou a igreja romana, como sucessor do Papa São Cleto, de 90 a 99. O seu pontificado foi muito fecundo. Foi um verdadeiro cautilho da unidade da igreja contra todas as forças de dispersão. O Liber Pontificalis conservando as características do seu pontificado. Clemente governou a igreja durante 9 anos. Reorganizou a comunidade de Roma. Dividiu a cidade em 7 setores, encomendando-os a 7 diáconos. Mandou redigir com cuidado as atas dos mártires. O fato mais importante do seu pontificado é a carta dirigida à igreja de Corinto. Dilacerada pela discórdia, onde os chama a obediência do bispo de Roma. É o documento papal mais antigo, depois das cartas de São Pedro. Esta carta é chamada a primeira epifania do primado romano. E o bispo Dionísio de Corinto venerava como a Bíblia. Na sua carta aos coríntios, Clemente mostra-nos a sua ideia da hierarquia. Da disciplina e da liturgia. O seu espírito católico. A sua ampla cultura. A sua solidez teológica. O seu amor à paz e unidade. É preciso submeter-se com humildade. Deixemos a soberba, inimiga da harmonia. As oferendas e os ritos litúrgicos hão de celebrar-se. Não a vontade de cada um e sem ordem. Mas conforme é ordenado pelo Mestre. Sigamos o canão venerável e glorioso da nossa tradição. Conservemos o muro fraterno da caridade. Sem ela nada é agradável a Deus. A cabeça não é nada sem os pés. Mas, por sua vez, os pés seriam inúteis sem a cabeça. Os pequenos e os grandes necessitam-se mutuamente. Qual foi o fim da vida de São Clemente? A tradição apresenta-o como mártir. Parece que, por ordem de Trajano. Foi desterrado para o Quersoneso. Na atual península da Crimeia. Ali dois mil cristãos. Também desterrados. Trabalhavam com ele nas pedreiras de mármore. São Clemente começou a consolá-los. Todos acorriam a ele. Roga por nós, Clemente. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E ele dizia-lhes. O Senhor enviou-me a vós não pelos meus méritos. Mas, pelos vossos. Para me tornar participante das vossas coroas. Mais tarde. Continua a tradição. Parece que Clemente foi arrojado ao mar. E lhe teriam atado uma pesada âncora ao pescoço. Para ser submergido nas águas. Os santos eslavos. Cirilo e Metódio. No pontificado de Nicolau 1. 858 a 867. Trasladaram o corpo do mártir do Quersoneso para Roma. E colocaram-no debaixo do altar do templo a ele dedicado. Um dos templos mais antigos de Roma. Situado entre o Monte Selo e o Esquilino. Oração a São Clemente Senhor Jesus. Vós que confiastes a Pedro o cuidado de vossas ovelhas. Infundi vosso espírito em vosso sucessor. Que ele se alimente de vossa vontade e nos guie segundo os desígnios do Pai que vós mesmo rebelastes. São Clemente ouve por nós. Que assim seja. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.